Beleza, estamos aqui pra fazer esse vídeo aqui do Gol Turbo Gol Turbo com cabeçote 8 válvulas, ele é 16 Vamos colocar 8 válvulas, olha aqui Vamos ver se é isso mesmo Gol Turbo, se é um golzinho de geração Beleza turma? É isso aí Então aqui eu vou fazer o vídeo mostrando aqui pra vocês Ó, o cabeçote já foi tirado Tem mais nada aqui dele Aqui só tá a turbina O escapamento já foi feito, a adaptação Pra fazer esse escapamento aqui A gente precisa do escapamento do Fox, do catalisador Vou mostrar pra vocês aqui Usei um cabeçote velho Só pra fazer Só pra poder fazer As adaptações ali que tem que ser feita Beleza? Esse aqui é lixo Aí nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar um cabeçote novo Junta nova, tudo certinho Vamos entrar aqui pra gente ver Bom Aqui tá o cabeçote dele Retificado Aqui a junta Do cabeçote Beleza galera? Vamos lá Ó, tirei Esse cabeçote foi retificado Novinho Pra você fazer essa adaptação aí De preferência Faça com um cabeçote bom Não faça com um cabeçote usado de qualquer jeito não Que não vai ficar legal Ó Tudo certinho Foi retificado Vou virar a cara dele aqui pra vocês verem Olha só Aí ó Tá retificado Beleza? É do oito válvulas Tudo certinho Agora eu vou fazer a montagem A devida montagem aqui Dos tuchos dele É a mesma coisa Esse é um cabeçote do Go Power Ou Fox Que todo mundo já sabe Já conhece Então assim Eu fiz a primeira vez Fiz a segunda vez A primeira vez eu tinha feito um vídeo Mas não coloquei o carro na pista Testando nada Embora eu tenha feito o teste Ficou bom Já estou no terceiro carro Eu vou fazer esse vídeo pra colocar Pra galera Aprender como que faz Porque a minha ideia não é vender nada Eu quero fazer pra A galera aprender Até porque eu não tô Eu não tô tendo mais tempo Pra poder fazer Esse sistema mais pra ninguém Esse aqui é um dos últimos que eu vou fazer Tá? Então assim Eu vou ensinar como que você faz Vou ensinar Vou compartilhar Vai Porque o pessoal critica muito Quando eu fiz a primeira vez Apareceu gente criticando Gente que gostou Dando parabéns Mas tinha muito crítico Porque os críticos de plantão O que eles fazem? Eles falam Ah, isso não vai dar certo Isso não funciona Pois é, não funciona Tá aí É o terceiro carro Depois eu vou fazer um vídeo novo Da Paraty Que eu fiz Que tá funcionando Ela tá aqui perto Próxima aqui Que é de um cliente nosso E vai lá perguntar pra ele Pra ver se ele quer vender Não quer vender não Então assim A galera toda que curta aí Que aprenda a fazer E passa essa bola pra frente Porque isso é um erro da Volkswagen Se ela tivesse feito Com esse cabeçote Esse carro não teria dado problema Mas também nessa época Acho que nem tinha esse cabeçote Então é isso aí Vou fazer as preparações aqui Tá? Vou apertar aqui o cabeçote Tudo certinho Vou dar uma pausa Porque eu vou ter que ir lá Na Autopeça Buscar a junta Do coletor de escapamento Que eu procurei aqui Já vi que não veio E vou colocar Quando eu tiver na montagem lá Na segunda parte Vou voltar no vídeo novamente Nós vamos precisar Comprar a correia Correia do Fox 1.0 E a polia Segredo desse negócio Todo aqui Gente É a polia Se você montar ele Com a polia Essa polia Cadê ela aqui? Deixa eu ver Aqui Se você for montar Se você for montar com a polia Essa polia aqui Do Gol mesmo Não vai dar certo Porque a fazagem É diferente Aqui Então você precisa montar Com a polia Do Fox Porque senão Quando você der uma volta No motor Ele pega O pistão pega na válvula Entendeu? Então o segredo é esse Põe a polia Põe a correia Vai funcionar perfeitamente Vai ficar com marcha lenta Reguladinho Vai ficar funcionando A turbina É uma maravilha Vou dar uma pausa aqui agora Para poder voltar Mais tarde Ok? Deus abençoe